Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio da nossa série O Coveiro Patife Sejam muito bem-vindos Lembrando que... Aliás, lembrando não, você acabou de chegar aqui, Coveiro Patife O que tá acontecendo? Eu entrei para ver Rainbow Six, eu entrei para ver Tarkov Então, a gente tá jogando uma seriezinha de um jogo novo Os meus criadores de Punch Club, que é uma das séries mais famosas aqui do canal Se você quiser assistir desde o primeiro episódio, porque se não me engano, esse é o quinto Desde o primeiro, você clica no link no top da descrição que vai ter a playlist Você que chegou até aqui sabe que o YouTube não tá muito legal com canais de games Então eu conto com o seu apoio, além do seu like É de graça e me ajuda muito Um likezinho e um comentário Isso conta como engajamento para o YouTube O YouTube quer canais com engajamento E isso ajuda o meu canal a não ir para o limbo e trazer mais vídeos que nem esse para vocês Tá bom? A gente tá zerando numa maratona Patiflix O jogo Keeper of... Esqueci o nome Graveyard Keeper Graveyard Keeper Vambora, porque a gente virou padre E hoje a gente precisa preparar tudo para o próximo culto E vai ser ir alto Então beleza meus jovens, aqui ó, mais um lingócio de ferro E é o seguinte A gente tá aqui já com 40 madeiras e 40 pregos, tá? Que eu precisava Deixa eu guardar só o lingócio de ferro E a gente vai lá na igreja Porque precisamos construir 5 bancos, tá? Para preparar a igreja para o próximo culto Não deu para fazer isso em menos tempo do que o primeiro culto Então eu fiz um culto sem gravar Não acontece nada demais, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas esse é o nosso primeiro objetivo Construir 5 bancos Já deixei agilizado isso E é bem tranquilo de fazer, né? Só que a gente vai ter que gastar energia Então vamos começar construindo os bancos da igreja A gente vai construir os bancos nos lugares onde eles têm que ser construídos E aí eu trollei Porque não dá para construir mais bancos E agora? Mano, falta um de qualidade O que eu faço aqui? Tá, ok Eu não esperava por isso Eu esperava que fosse dar para fazer Mais bancos Mas não dá O banco não cabe aqui Aqui é pequeno Eita, então peraí Então agora fomos surpreendidos novamente, jovens Ah, luz de ferro Eu preciso fazer isso aqui Pode desbloquear então E agora eu preciso fazer os castiçais Ok, por isso eu não sabia O castiçal é com peças simples de ferro Um castiçal já vai dar para fazer E eu consigo pegar essas peças simples de ferro rapidamente Outra coisa que eu já agilizei Mas para isso eu vou precisar de mais pontinhos vermelhos É o atalho por debaixo da terra O atalho está bem encaminhadinho Então a gente logo mesmo já vai poder resolver isso aí, ok? E aí depois que a gente fizer isso A gente vai começar a fazer os cultos Acumular fé Porque caso vocês não lembrem A gente precisa do apoio do rato Que é aquele cara que à noite aparece lá São seis, né? Que eu vi, então eu vou mandar trabalhar tudo aqui E o rato É o cara que vai me dar selo para a minha carne Para que eu possa vender essa carne E ganhar dinheiro em cima disso, tá? A gente precisa só de duzentas Duzentos vermelhinhos ali Duzentos pontos de experiência do vermelhinho Ok Por enquanto aqui a gente vai conseguir lá Vamos lá finalizar O próximo culto acontece somente Na semana roxinha, né? Ali em cima É um calendário Então aquela semaninha Aquela rotação ali Eu preciso esperar chegar na roxinha Porque é quando a gente pode fazer o próximo culto Como a gente ampliou a igreja Eu creio que a gente vai ganhar mais fé E a fé serve como uma espécie de moedinha No jogo também, ok? Eles também pagam, tá? Os fiéis também pagam Bom Vamos então fazer o castiçal Desse lado E já bateu qualidade 10 Beleza A gente precisa fazer o segundo castiçal Mas agora eu espero o metal se desenvolver Certo? Coisas que eu tenho para fazer agora Eu tenho pontos de fé para gastar Tenho Tenho três pontos de fé Então a gente pode garantir Eu tenho ciência lá na bancada Beleza Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui embaixo Eu não sei se eu liberei Mesa de estudo Essa mesa a gente já tem Bancada da igreja E mesa, ok A gente tem a mesa de estudo aqui A gente tem aqui a bancada da igreja Falta a mesa comum Corda de cânhamo A gente precisa de quatro cânhamos para fazer Velas a gente precisa também Ok A gente tem papel Então por enquanto a gente não precisa Talvez eu precise produzir aquela mesa Eu acho que é uma boa próxima meta para a gente ter Certo? Eu não posso estudar nada do que está ali Deixa eu ver o papel que acontece Eita Usa bastante fé isso aqui Mas vamos analisar um desse Quero ver o que vai acontecer quando eu analisar esse papel Não pode ser decompor Ai cacete Eu ganhei vermelhinho Eu precisava ganhar azul Azul acho só com aquelas paradas que eu pego dos cadáver Tá Duas metas então A primeira delas é construir a mesa Deixa eu ver novamente o que eu preciso para a mesa ali Que vai ser a próxima coisa que eu vou construir aqui É a mesa Eu preciso de quatro tábuas Só isso Vamos lá então pegar essas quatro tábuas E são tábuas brutas né Não é nem a tábua trabalhada A gente vai fazer a mesa Ai eu preciso também aqui fazer o cercadinho né Terminar o cemitério Deixa eu ver se tem corpo inclusive Talvez tenha tido corpo e eu esteja distraído hein mano Não tem cor só tem o cocô do Tem o cocô do burro O burro não gosta da gente porque ele é contra o capitalismo Acontece né Ah bom Peguei o lingote de ferro mas não é o cubisabos Ah de tábuas né Tábuas de madeira Não processada Ah bruto Eu já tô com quatro Deixa eu pegar mais aqui Ah eu não tenho madeira Sério Ok Bom tem uma árvore aqui em cima Dá pra pegá-la rapidinho A gente desce ali pra ver É bom também porque eu preciso Pegar um pouco de madeira Tábuas é só esse aqui Já vai dar o que a gente precisa Os pregos eu já tenho né Então eu já posso descer lá e fazer Ahn Ok É isso Meio que esperar o próximo pulo Então é uma parte do processo agora Deixa eu só pegar Aqui eu acho que eu tenho osso Só tá bom E aí eu vou estudar Ah inclusive deixa Puta mano Vou usar essa torta agora não Vou usar no próximo culto Aquela torta Ela vai me dar bônus de O bônus de pesquisa Bônus azulzinho Pega o lingote de metal O lingote de ferro E vamos descer lá E colocar essa paradinha Pra rodar Daqui a pouquinho mano Com 200 vermelhinhos A gente já vai conseguir Vai dar pra agilizar O processo de construir O atalho pela igreja Isso vai ser muito rápido Pra gente Porque a gente vai conseguir Passar somente por baixo Certo A gente liberou bastante coisa Ali na frente da igreja também Ahn Mas agora o nosso ponto É diferente Ah aqui Eu preciso fazer a mesa primeiro né Porque eu quero saber O que a mesa vai me dar acesso Ah tá pra construir a mesa Aqui do lado Beleza Anotações Capítulo Panfleto E história Olha Eu posso fazer outras orações também Essa oração O que elas dão de diferente Beleza Eu não sei exatamente O que elas dão de diferente Anotações Não explica muito bem O que faz né Anotações Capítulo Precisa de anotações Ah tá Então eu preciso fazer as anotações Eu preciso fazer história História eu faço Com caneta e tinta Eu posso produzir Na bancada da igreja Beleza Entendi Então tem Um monte de coisa aqui Pra produzir Essas paradinhas Que eu acho que aumentam Meus ganhos de fé Que não é o que a gente Tá querendo no momento Deixa eu analisar O osso né Vai me dar uns pontinhos azuis Que eu tô precisando garantir E esse item pode ser decomposto Em pó Que é interessante Ganhou um pouquinho de roxinho E acabou a minha fé né Acabou Tinha uns pontinhos de fé Mas agora no próximo culto Aí da igreja Vai ser suave Ah limpar A gente já tem os dez desses A gente já tem os quatro desses Que estão guardados lá no outro baú Só faltam as duas madeirinhas Mas como eu falei A gente precisa de duzentos pontos vermelhos Pra gente poder fazer O... Não é o lenhador É a serra circular Tá Então essa serra circular aqui Vai dar um trabalhinho Nossa Eu gostaria muito de virar lenhador Mas eu vou fazer a serra aqui Vamos ter foco nisso Tá O ponto verde Eu não lembro o que eu faço Pra ganhar ele Corpo Chegou o corpo na igreja Então vamos lá Corpo da igreja não né O burrinho deixou um cadáver A gente vai pegar ele Vai tentar pontuar o máximo possível Eu tenho algumas reformas Pra fazer ali também Ih burrinho Que conversar Um, dois, três, quatro O burro merece mais cenouros O que você tá fazendo aí burro? Estou de greve O que significa? Significa que estou cansado De ser oprimido E não vou trazer mais cadáveres Pelo menos não de graça Tenho uma lista de exigências Em primeiro lugar Existe melhores condições de trabalho Duplifique as rodas Para variar Não aguente mais ouvir elas rangeram Em segundo lugar Preciso de um dia de folga Logo, nada de cadáveres No dia do cu E por último Mas não menos importante Quero um pagamento melhor de você Esses cadáveres não são propriedades suas São tipo um recurso natural E eu quero minha parte Cada novo cadáver Vai custar cinco cenouras Pagas adiantadas Pode colocá-las numa caixa especial Aqui Vou pegar as cenouras E se vocês recusarem Pode encontrar outro burro Burro Ah! E não existe outro burro Oh! Tá Óleo pra roda Eu preciso fazer Beleza Como eu consigo esse óleo? Beleza O jogo não quer me ensinar E ele precisa da cenoura Ah, tirei o cocô Veio que trabalha Tá Ah, isso aqui é a caixa Que ele quer, né? Então vamos construir a caixa Ele precisa de cenouras A parte boa é que vocês lembram Que eu tenho uma plantação de cenouras, né? Então não vai ser tão problema Mas o óleo é um problema Ótimo Agora é só botar minhas cenouras na caixa Ok Ah, eu não tava esperando Que ele fosse me atrapalhar Mas ele já está atrapalhando Onde será que eu consigo estaldo Esse óleo dele? Não é na teologia Preço da fé Aqui eu posso fazer orações pedindo dinheiro, né? Isso é interessante A gente pode liberar a cremação Tá Ahn... Bom, próximo passo Então a gente vai fazer agora Dois cercados de madeira E duas lápides de pedra Tá? Por que eu vou fazer isso? Pra deixar o cemitério redondinho Deixa eu só ver Aqui, ó Tem o cenoura Beleza Eu vou ter que manter A plantação de cenoura fluindo, mano Plantei uma e plantei outra É, mal imaginei eu Que a produção, por exemplo Da cenoura ia ser tão importante, né? Mais um lingote de ferro Vamos guardar ele aqui Vamos depositar a cenoura do burrinho Pode guardar o lingote Beleza Tá, cara Muita coisa pra fazer Cabeça fica a mil Eu preciso anotar meus objetivos Ahn... Vamos só apagar a cenoura dele? Agora O óleo Eu não sei como eu consigo Eu vou ter que pensar Viu só? Não foi tão difícil Haha, achei só o começo Você precisa mesmo fazer isso aqui? Preciso sim E que direito você tem de reclamar? Se tem entrada nem é sua Mesmo contemple o seu manifesto Antigalmente eu achava Que você era um burbãozinho E eu sou Mas não para você Nossa Como você é bravo Tá, a gente precisa do óleo Para as rodas Onde está esse óleo, mano? Não é culinária Construção, será? Não é por aqui também Metalurgia é difícil Também não é Agricultura É isso aqui? Garrafa de fermento? Não Cacete Eu não sei como é que é, mano Bom, deixa eu pensar então Aqui no meu No meu objetivo Cercado de madeira E lápide de pedra Tá, ponto é Eu acho que eu não tenho pedra E nem Tá, beleza Dá para fazer duas lápides aqui E deixa eu programar Os dois cercadinhos De madeira Aqui Beleza Deu tranques Trabalhar Manhã dia de culto Nice É um teste que eu quero fazer mesmo A PS, né? Ele não deixou o corpo Até eu conseguir o óleo Isso é uma preocupação Isso é uma preocupação Jovens Eu preciso também consertar a ponte É uma placa de madeira Oito tábuas E doze parafusos Não vai ser difícil Consertar a ponte Deixa eu fazer essa Ai, deixa eu guardar a cenoura aqui Porque toda hora eu vou acabar precisando de cenoura Essa cenoura é crua agora, né? Que é mais difícil O osso pode guardar também Beleza Vamos descer Vamos continuar aqui o nosso trabalho Deixa eu guardar os recursos Parafuso eu tenho quatro Vou precisar de mais Por enquanto dá para manter assim Vai aqui Vamos fazer os dois cercadinhos E finalizar as duas lápides também Opa, acho que nem cabe as duas lápides Não, cabe sim, beleza E aí eu preciso começar a ampliar aqui minha casa, né? Aí eu vou precisar começar a ampliar minha casa Cansou Dá para descansar Até porque agora eu já tenho que ir para a igreja Para fazer o culto mesmo Eu já vou com ela Para lá Com a lápide E com tudo prontinho, né? Beleza, dia de culto Vou terminar a lápide Montar o cemitério lá embaixo Ok Eu tenho quantos Eu tenho quatro ferros só Caralho, vou precisar sair para pegar ferro, irmão Porque eu consegui zerar o meu ferro Bom, vamos lá Pregos Pode fazer doze pregos aqui Deixa eu já adiantar Beleza E eu preciso pegar Quanto que eu ia que é para a ponte? São oito tábuas Preciso de mais Preciso de mais tábuas Aqui eu preciso de seis tábuas Para ser mais exato Deixa eu ver se eu consigo produzir aqui seis tábuas Não Preciso de Um tronquinho de madeira Dá para pegar rapidinho, hein, mano? Vamos pegar aqui nessa árvore mesmo Coloquei o tronquinho aqui Uma tauba Tenho aqui lá para fazer o culto Não posso arriscar muito aqui também, não Beleza Preciso arrumar o óleo do burro, mano E aí, chefinho? Deixa eu passar a arma Bom, vamos lá Igreja tá com Como assim produzir? Qualidade? Tá 10 Então vamos lá Ah, vou escolher aqui a oração informal 100% de chance de sucesso Lotou, mano Lotou Isso que eu queria, velho Eu queria ver essa igreja lotada Gostaria de dizer algumas palavras A nossa igreja é ótima Ótimo, ótimo E agora vamos orar por esta bênção Ok, ótimo, ótimo Uau 4 fé Suas doações são muito bem-vindas Ótimo o sermão Todo mundo saiu mega satisfeito E vão depositar um bônusinho de dinheiro Que também é bem interessante Boa, mano Estamos mandando muito bem Só que eu não consigo pegar a minha fé Deixa eu ir lá fora, mano Tá? Aqui eu preciso colocar uma cerquinha Aqui também preciso botar uma cerquinha Entendeu? Já pode mandar uma lápidezinha aqui Ah, mano Beleza Eu preciso terminar essas lápides, hein Mas vamos lá pegar só as doações E a fé Boa Foi um sucesso A gente ganhou um bônus Beleza A gente precisa começar a pensar em próximas rezas Mas de maneira geral Foi muito bom Ah, eu tô com material pra ir lá Pelo menos preparar a construção da ponte Porque a gente vai ampliar o mapa também Eu não faço ideia do que a gente vai encontrar por aqui, né Poxi Voltou duas tábuas? Eu gastei essas tábuas? Ou eu não peguei? E na dúvida agora Eu tô construindo a ponte Ah, mas é porque vai dar pontinhos vermelhos Não, tá certo E aí eu já botei pontos vermelhos o suficiente Pra estudar serraria Que é o que vai me fazer Garantir o atalho Pro necrotério Pra igreja Pra tudo aí Certo Estamos caminhando passo a passo A mente se está funcionando Tá aqui as duas Uma tábua Uma placa só Oito tábuas E doze parafusos Vai dar pra ir lá Eu não faço ideia do que vai acontecer, tá? A gente tá juntos explorando E ao ampliar o mapa A gente vai descobrir o que vai acontecer Mas eu não sei Apesar que agora eu vou só colocar, né? Podia ter descansado já Mas eu quero esvaziar meu inventário também Tá muito cheio já Tá ficando caótico Consertar ponte Tá, acabou a energia Mas beleza Pro topo do meu Da minha fazenda Tem um Tem um pântano E esse pântano Eu descobri que lá mais pro topo Vou ter uma represa fechada Isso aqui mesmo? Jardim Não posso mexer em nada No jardim aqui Essa represa eu não sei Qual é que vai ser a dela ainda Como é que tá meu inventário? Tá meio cheio Mas tá suave Meu martelinho Eu preciso melhorar ele Ah, dá pra melhorar meu martelo, mano Isso é interessante É uma boa ideia Eu preciso pegar madeira, irmão Mas tudo bem Vamos tentar agilizar isso aqui O máximo que eu conseguir Ah, dois pontinhos vermelhos Já vem agora, velho Eu consigo quebrar uma árvore E pegar, né? Deixa eu ver Ah, é rapidão consigo Pera aí Ó Ah, árvore grande Olha que beleza Duzentão Nice, manos Nice Vamos já guardar esse toco E já vamos liberar a tecnologia Construção Serra circular Desbloqueia Nice Agora a gente precisa construir a serra Imagino eu Serra circular Eu preciso de 10 peças de ferros Tá, 10 peças de ferro E 3 placas de madeira Tranquilo As 10 peças é o que vai dar mais trabalho Cara, aqui eu vou precisar Poder de 5 desse Então eu preciso de mais um daqueles ali Cada um Ah, tá, são 5 Então eu preciso Nossa, tá Isso aqui vai ser foda Isso aqui vai ser embaçadíssimo Agora eu vou precisar caçar ferro, né? É, eu vou precisar caçar ferro Eu não sei nem pra onde eu vou Vamos concluir a ponte Porque eu quero ver o que mais tem pra aquele lado Às vezes a gente consegue alguns recursos interessantes Pro futuro aqui da nossa construção Vai ser foda Vai ser bem foda agora Preciso de bastante madeira Pra fazer lenha Preciso de bastante metal de novo Porque eu tinha pego metal Pra caramba Bom Eu vou até anotar aqui, ó Sem gravar Farmar metal Farmar madeira E farmar pedra São as coisas que eu preciso farmar Depois, né? Pro vídeo não ficar Vídeo de farming Isso aí eu faço Depois offline Beleza Ampliamos o nosso espaço Aqui tem umas árvores Cobo melos Deserto destruído Um pia de pesca Eu ainda não tenho vara de pesca Isso é outra coisa que eu preciso começar a procurar Aqui tem um caminho de pedra De quebrar Vamos ver Abrir caminho Não é das coisas mais difíceis Que eu já peguei, não E aqui temos um pântano Pântano é interessante Porque é isso que eu quero Metal Aí, ó Dessas pedrinhas de metal aí Olha aí, malandro Que loucura Que loucura, jovens Tem um pântano gigantesco Pra ser explorado Então agora é aquela hora Que tipo assim Pra vir pra esse pântano Como ele já tá bem distante Eu tenho que pegar os pratos Que eu preparei Porque eu preparei Um monte de prato de cenoura lá e tal E trazer aqui Porque aí eu uso o máximo Da minha energia E volto cheio de minérios de ferro Certo? Vou pegar só mais um aqui Tá suave Mas é bom saber Que eu já tenho onde pegar Minério de ferro Madeira Tem toda uma área Pra ser explorada por aqui Bastante ferro Bastante madeira Beleza Deixa eu dar uma olhada Das missões Pegue uma garrafa de vinho A gente tem bastante missão Pra fazer, né? O carimbo A gente ainda tá quase conseguindo Pra vender a carne Eu preciso convencer o comerciante Que eu sou um maluco gente boa Eu preciso pegar capim soluço Pro comerciante Nossa, a gente tem bastante Bastante atividade Pra concluir ainda aqui E todas as atividades Estão bem acumuladas Velho Agora Serralheria A gente precisa do que mesmo? Já tem essência Peraí que eu não marquei As coisas aqui É... Ah, é Eu preciso pegar metal, né? Anyway Ok Vamos concluir aqui Os trabalhos no cemitério É bom que me dá pontinhos A fé Eu tô pensando em guardar Pra já comprar o carimbo da carne E peço Agora que eu reabri a igreja Eu não fui ainda Lá no... Na taverna E eu acho que a taverna Vai ter alguma coisa diferente agora Talvez até o óleo pro burro, né? Como é que tá? Meu inventário Deixa eu ver Tá suave Dá pra ir lá Vamos dar um passeio Ah, eu tenho um tronco de madeira perdido aqui, ó Na volta eu vou levar ele Cara, detalhe Ainda tem aqui pra baixo Pra eu explorar, né? Verdade, ó Eu não explorei aqui pra baixo Depois eu vou explorar Preciso ampliar minha plantação também Eu tô plantando só cenoura O que foi o má sorte Mas acho que daqui a pouco Eu vou precisar plantar Por causa do burro, né? Foi o má sorte Mas acho que eu vou precisar plantar Outras coisas daqui não muito tempo Ó, taverna Tá rolando uma balada, filho Acho que a tratativa do pessoal Agora vai ser diferente Porque eu sou o vigário Amarre o tchum Bruna surfistinha Amarre o tchum Tchum, 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 tchum Amarre o tchum Segura o tchum Aí não segura Bruna surfistinha E aí? Dona Charmosa Oi! Oi, o que você quer? Eu sou o coveiro E quero fazer umas perguntas a você Entendi Sabe quantas vezes por dia Escuto esse mesmo papo furado? Não tenho tempo pra você, homens Volte quando tiver mais confiança em si mesmo Mostrar que vale a pena conversar com você Mas Tchau Saudações Saudações Amigos Tem um instante Vamos ver o que o barulho O que a dona Charmosa te diz? Literalmente pra eu cair fora Ah, você ficou elegante Ela não quer falar com ninguém nunca Não sou ninguém Como o coveiro Não sou ninguém Sou o coveiro local Além disso Sou o vigário da igreja local Sou um poeta conhecido E serve seus círculos fechados Meu nome é Wagner Algo que eu vou ler meus poemas para ela E aí nós vamos Enfim Primeiro preciso escrevê-lo Estou sem nenhuma folha de papel Nenhum pingo de tinta Será que você não arranja um pouco pra mim? Eu tenho papel Nossa, 10 papéis e a tinta Então tá onde encontrar Talvez você tenha um pouco na sua igreja Você pode produzir Não estou acostumado com o trabalho manual Mas você é um cara abelidoso Com certeza consegue fazer bem fácil Você também pode conseguir com um velho astrólogo Ele costuma ir ao farol na lua Ele era meu fornecedor Antes de termos uma briga Tá, velho astrólogo No farol Onde é o farol? Fica num penhasco Norte, sul, leste, oeste Da aldeia Já faz um tempo que não está ativo Deus abençoe o calvalo morto Por permanecer aberto Algum dia vou escrever um poema Sobre este lugar Talvez até inclua uns versos sobre você Ahn Vou falar sobre o astrólogo Há quase 3 anos na universidade No fim das coisas A Cris de Criar um idiota Diz que a terra é redonda Que absurdo Na verdade ela é redonda Ai Deus Você devia conhecê-lo O astrólogo louco e o coveiro Dois poços de sabedoria Bom, isso daria um poema engraçado Esse astrólogo deve ser a pessoa Mais inteligente do mundo Talvez ele possa me ajudar A voltar pra casa Que é o nosso objetivo, né? A gente não pode esquecer, né, pessoal? A gente está empolgado Gostando de tudo Ahn Negociar Hum, o rapazinho agora Está cheio do dinheiro Parça Bora, me dá dinheiro Me dá dinheiro Ok Ahn Negociamos o que deu Ali está os quartinhos da taverna Ótimo Eu pensei que pudesse mudar alguma coisa Mas não A gente precisa ir na luazinha Então vamos anotar aqui, ó É... Na lua Ir ao farol Falar com o astrólogo Beleza Só que tem que ser na lua isso, né? Ahn... Atalho da igreja É o que a gente está procurando no momento E eu preciso de metal Ah, tá Eu tenho metal Agora eu preciso de madeira Vamos começar a procurar um pouco de madeira Porque o metal A gente já conseguiu um pouquinho, né? Consegui alguns minérios já Dez minérios já está... Já está agradável Só que para isso agora eu preciso de madeira Para produzir fogo Para a gente esquentar o metal Para ele virar o lingote Para com esse lingote A gente produzir As etapas Que eu já nem lembro mais com a inscrição Porque eu não anotei, né? É Ah, mas eu posso tirar alguns objetivos Da nossa lista Quer ver, ó Se liga A gente já consertou a ponte E já fez os objetivos do cemitério A gente está conseguindo fé Mas a gente vai acumular Na igreja Os cinco bancos a gente já fez Seis placas de madeira Ah, isso aqui eu não vou precisar Porque a mesa de estudo Eu descobri que eu tinha anotado errado Serralheria A gente já pegou os 200 pontos vermelhos A gente já fez as duas peças Ah, não, esse aqui eu ainda não arrumei Beleza Está suave Vamos continuar Vamos postar aquela Esse tronco ali Ah, tem mais cenoura, mano Pelo menos a cenoura sobe rápido, né? Beleza Eu preciso produzir lenha, é isso? Preciso produzir lenha Vamos lá, então Ah, tá Mas a lenha é o toquinho O toquinho Eu preciso desses nove, então Vou pegar eles Tá, eu preciso dormir Vamos dormir? Eu não anotei o que eu preciso Para fazer a serralheria A serralheria vai me dar O bloquinho de madeira Quadradinho assim E é o que eu preciso Para construir o atalho No porão Ah, olha O próximo é o verdinho Acho que já Era cinco de fé Que eu precisava, né? Então não vai dar não Estou tão descansado Nice Termino aqui os toquinhos Para eu fazer lenha Para eu farmar metade Não, não é isso não Olha, quase fiz cagada Espera aí É lenha que eu quero Cinquenta e quatro lenhas Eu não lembro quantas Que dá dez de fogo Seis Nossa, aqui vai dar quase Vai dar quase 60 Vai dar 54 madeiras Eu vou transformar tudo em Tudo em combustível Ah, acho que vai faltar um de fé, velho Vou ter que esperar mais uma Mais uma etapa de reza Cansei, né? Deixa eu ver se já consigo adiantar Pelo menos isso aqui Dez da... Opa, quase Aqui, 240 E a gente já pode deixar aqui Produzindo Oito lingotes de ferro Nice Vamos descansar Ah, é O que falta é só As duas pecinhas de madeira É Ah não, mas calma Mas a serraria Eu preciso A serra, né? Outra coisa Como é que eu faço Pra ampliar meu terreno aqui? Deixa eu ver O que eu preciso Pra ampliar meu terreno Aumentar o espaço do pátio Nossa Passado Ah, serra circular Ah, tá Eu preciso então de Fazer cinco peças De ferro complexas Então Serra Circular Cinco peças De metal Complexo É o que chama E aí Pra fazer Essas peças De metal Complexo Eu preciso fazer Cinco simples Não é? Deixa eu ver Se é isso Que eu preciso mesmo Pra só acabar Essas quatro Ó Só que eu preciso de lingotes Também Agora já dá Agora já dá Tá suave Eu preciso só de Cinco lingotes de ferro Que tão saindo aqui Um deles, por exemplo Já saiu Então beleza Deixa eu guardar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Também Pode guardar A lenha Pode guardar O graveto Ok Oração informal Eu preciso de Novas orações Também Deixa eu ver Como é que estão Minhas tecnologias 2220 Ó É isso que eu preciso A viga de madeira Que eu produzo Nas terras Circular Tá bom É isso mano Tem que continuar Produzindo Não tem muito O que fazer não Deixar um pouco Mais de lenha Preparado aqui Ó Hoje é dia Que o rato Vem Mas como eu falei O rato Cobra Cinco de fé Lá pra Pra mexer Nas paradas dele Ele vem À noite Tá faltando Um tempo Ainda Pra próxima Missa Então acho Que isso vai Atrasar um pouquinho Preciso trabalhar Velho Preciso usar O máximo Que eu tenho Aqui Pra trabalhar Deixar um pouco O rato Chega lá embaixo Chegou mais um Desse Enquanto eu vou Guardar Eu preciso de cinco Então eu já Faço todas De uma vez Só Tem dois Ahm Que mais a gente Precisa fazer O cemitério Tá Ah o tal Do óleo Né mano Eu ainda não Achei o óleo Do burro E ele não vai Entregar mais Cadáveres Enquanto eu não Fizer isso Tá Deixa eu ver Se eu consigo Produzir A minha espada Acho que ainda não Né É aqui Onde eu produzo Na bigorna É aqui que eu produzo A espada Ai olha Puta Uma falta corda Que aí eu faço Na bancada Da igreja Beleza Tá Nada aqui Pra eu pegar Ah Deixa eu dar uma olhada Na minha Bom Eu não tenho Nem pontinho Vermelho Né Agora é hora De farmar Mesmo Fiz ali Eu posso Pegar oração Melhor Vamos ver Dinheiro do sermão Mais 50 Fé do sermão Fé Será que ele é melhor Do que a que eu tenho aqui Ah não Mas eu preciso Melhorar a igreja Antes de fazer isso aqui Beleza Cremação Eu não tenho ponto Ainda Também Ah Peraí Tá anoitecendo E amanhã Eu posso encontrar O cara No topo do morro Deixa eu ver Se o rato Já tá aqui Não tiver Ele tá vindo Pra cá Como eu falei Só falta As viguinhas De madeira Eu acho Que eu guardei Aqui no baú O resto Que precisava Eu acho Que eu guardei Eu guardei Pra não esquecer É Tá aqui Deixa eu ver Se eu liberei Outras construções Pro porão Não Tá aqui O que eu preciso Só faltam as vigas Deixa eu esperar O rato aparecer aqui Será que o rato É 5 né Mano Acho que eu nem vou Gastar meu tempo Aqui não Ele tá vindo Eu realmente Acho que é 5 Que eu preciso Mano Isso aqui vai ser Uma mão na roda Sem tamanho Ó Falta um Ah Que saco Mas tá chegando né O negócio é esse A gente tem que farmar Ao máximo que a gente conseguir Até lá Não tem muita opção Não Mais um lingote Faltam Dois apenas Tudo isso aqui Na mesa de estudos Ah Eu ainda não liberei A produção de tinta Estante de pergaminhos Eu preciso fazer Mano O bagulho vai longe Nesse jogo Meu amigo Espada Espada Machado Papo E careta Ah Martelo Ah Não vou gastar As paradas Tá Beleza Esse aqui Eu tinha uma missão Pra fazer Com o maluquinho Doideira Cadê Eu não mostrei ele Em vídeo ainda Não é o Wagner É o É o inquisidor Encontre-me a qualquer Encontre-me em qualquer Nananã No morro da bruxa Deixa eu ver se ele tá lá À noite Deixa eu colher só Essa cenoura Antes Tá Acabou a semente de cenoura Eu vou ter que ir lá Comprar mais Mas agora tudo bem Porque agora eu tenho dinheiro O morro da bruxa É esse aqui Eu quero ver se ele já tá lá Esse malucão Ele falou pra eu encontrar ele Talvez ele tenha alguma missão Pra mim Olha esse lugar Velho Que parada bizarra Olha aqui Que eles fazem A pira Que queima as bruxas Olha aí Velho Tem alguma coisa aqui Tem tipo Uma tumba sagrada Tio Preciso de uma tecnologia Ele falou Que vinha pra cá Né Será que ele vem Durante o dia Como é que é Será um malucão vir Né mano Aqui ó Um guarda vem na frente Vem outro atrás Deixa eu ir ganhando Uns pontinhos aqui Enquanto isso Eles vêm Pra garantir Que tá tudo tranquilo E aí vem o doideira Ali ó Esse é o doideira Mano Ele queima as pessoas Que ele Acho que ele ia contra Tá ligado Pegar umas flores É bom fazer isso aqui Pra ganhar uns pontinhos verdes Verde e vermelho Rapidão Pega filha Bugou um tronquinho Peguei Verde Tamo na fase certa Tá chegando perto Da época de rezar De lá fazer uma missa Ah o coveiro Guarda que me agrada E tem algo de virtuoso nele É bom saber Que em breve Queimaremos outra bruxa Aqui por enquanto Ainda estamos torturando ela Ó que filha da puta Mas o perdão vale a pena Desta vez a pira Deve ser perfeita Precisamos provar Que nenhuma bruxa Sairá ilesa Precisamos fazendo Uns preparativos aqui Você pode ajudar A santa inquisição Precisamos de um pouco De lenha Para uma pira bem quente E o máximo possível De panfletos Trazer lenha E panfletos 20 lenhas E 10 panfletos Mano eu to com medo E o que acontece Com a outra metade do cemitério Sim houve uma maldição Muitos anos atrás E o mal ainda Está em algum lugar perto Veja bem Antes de te dar o alvará Para usar mais uma vez Essa parte do cemitério Preciso ter certeza Que você está do nosso lado Nessa luta Eu acho que eu sou De confiança Tá Panfletos Panfletos E lenha Eu tenho que fazer Lá na bancada Da igreja Eu lembro Desse panfletos Eu liberei por aqui Só que eu não queria Ficar queimando bruxas A gente sabe Que essa caça As bruxas Não é correto Cadê o panfleto Mano Aqui ó Panfleto Mesa Mesa 2 Tá Então eu preciso Lá na mesa Produzir o panfleto Além eu tenho Eu vou ajudar Esse Zé Ruela Porque ele pode me ajudar A ampliar meus negócios Eu só quero sair desse lugar Eu só quero voltar Para minha casa Encontrar com o meu amor Mas isso parece impossível Mais um lingote Mais um lingote Falta umzinho Que está para sair Então quer saber Já dá até para agilizar Aqui já Eu preciso fazer As peças de ferro Complexas Vamos trabalhar Já veio o último Lingote Que eu preciso Agora eu vou me secar E a gente vai conseguir Já fazer A serraria E daqui a pouco Compraremos O selo Da carne Do rato Isso também é interessante Demais Isso é interessante Demais Quero muito saber O que vai acontecer Depois que eu puder Vender carne O único problema É que é só o taberneiro E o taberneiro O dinheiro dele Tem um limite Eita nós Que noite sombre Ah é noite de lua Quando é que era A noite de lua É na lua Ir no farol Falar com o astrólogo Hum Interessante Deixa eu fazer aqui O peço de ferro Complexo Uma só que falta Vamos agilizar A serraria Beleza Ai falta Plaquinhas de madeira Três Aqui Ah placa de madeira Tá Não tem tronco Ai meu Deus Preciso de tábua Pra fazer a tábua Preciso de tronco Vamos cortar essa arvorezinha aqui Aqui a gente faz a tábua E eu preciso ir lá no farol Fica a leste da aldeia Né Leste Beleza Mais uma Taubinha Pra dar plaquinha de madeira Não cabe mais né Oh meu Deus Pera aí Lingotes Mais uma Tábua São quantas tábua Eu nem lembro mais É Faltam duas Vamos mostrar essas duas Uma Duas Beleza E podemos fazer a Serra circular Nice Beleza Not so nice Não cabe em lugar nenhum Ok Já sei o que eu vou ter que fazer Remover Esse daqui E esse daqui E aí a bigorna Eu vou ter que fazer Ih carai Será que eu vou Tô com medo de De não recuperar O metal da bigorna Já não tá cabendo Nada mais Velho Ok Guarda Guarda Sucata Taubas Tá Não recupera mesmo Isso é um pipinaço Mas tudo bem Vamos fazer primeiro A serra Porque ela precisa De mais espaço A bigorna Encaixa em qualquer lugar Encaixa ela aqui E eu preciso fazer Uma nova bigorna Aqui em cima Beleza Construir a serra Eu ia falar com o astrólogo Mas eu vou deixar Pra próxima fase da lua Por quê? Porque vindo aqui E dormindo Não, não vou não Deixa eu pegar umas Uns três Desse aqui Uns cinco Vai Beleza E agora aqui Eu preciso de troncos Pra fazer a viga de madeira E preciso de peças De ferro complexa Ai meu Deus Eu gastei todas as peças De ferro complexa Que eu tinha Pra construir o negócio Então a viga de madeira Vai demorar um pouquinho Pra construir Mas vamos tentar ir lá No farol Achar logo esse astrólogo Tem que ir bem rápido Podia ter uma montaria Puxar um cavalinho Um pé de pano Isso é maneiro Fica a dica aí Produtores do jogo Só quero falar com esse astrólogo E ver se ele vai me dar Alguma luz De como seria esse lugar Ou se ele vai me vender Alguns itens interessantes Às vezes ele vende Algumas coisas legais também Por exemplo O próprio óleo do burro Eu ainda não achei Punch O óleo pra roda da carroça Ai tá anoitecendo Será que a galera vai embora? Espero que não O Ali é a praia Ali é o acampamento Eu tô nessa ruazinha aqui Eu vou continuar indo Pra direita Nessa ruazinha aqui Pra ver se o farol É claro Quem é você moço? Você é o astrólogo? Não Não pode ser Esse cara deve ser louco É o terra Poder dizer que eu sou louco Não Eu não acho isso Você está tentando manter Uma atitude positiva Eu sei o que realmente importa O que? Você acha que ele vai entender? Não Terro Ele não vai Porque ele não percebe Tudo bem Então eu conto uma mentirinha A única coisa que importa Nessa vida São a paz As ervas E as coisas boas Doce como o mel Me traz um pouco de merda E ensina a fazer um bolo Bolo é a melhor coisa Ok Não É o que eu Esperava encontrar Ah Aqui tem uma Espécie de ponte Quebrada É isso Pra cá Então não tem mais jogo Ai Você é o astrólogo? Não Putz O astrólogo Foi embora Porra O astrólogo Eu precisava falar com você Não dá mesmo Pra falar com você Ele tem a minha voz Mano Foi eu que dublei Esse personagem? Que estranho Parece que a minha voz Não é? Eu vou me procurar Nos créditos Depois As vezes eu dublei Um personagem Eu sou um velhinho Já pensou? Não sei Aparecia a minha voz Não parecia Esses gemidos Do velho Quer dizer Tirando o fato De que eu não Fico gemendo Poxa E o padre já está indo Ah O padre já está indo Eu já posso rezar Essa missa de madrugada Mesmo É Como é que eu chamo? É a missa do galo Vou rezar ela Vamos lá Finalizar essa noite É bom que a gente Agilize isso aqui É uma boa É uma boa Antecipar isso aqui Mano Eu estou muito viciado Nesse jogo Ele lançou hoje Eu sei Todos esses vídeos Vocês estão vendo Eu gravei tudo No mesmo dia Meio que em sequência E quando eu não estava gravando Eu estava jogando E farmando Eu acho que eu viciei Nunca é bom Viciar em games Mentira É bom Principalmente quando o jogo É bom E esse jogo é bom O jogo é legal A complexidade por trás De cada puzzle Que você vai resolvendo É muito satisfatório Sabe Deixa eu ver Se eu consigo fazer De madrugada A reza mesmo Entendi Acho que tem que ser de dia mesmo Não pode ser a noite Formar um pouquinho De madeira Por enquanto Que depois eu só levo Esses troncos Lá pro Porra burro Onde é que eu vou arrumar Seu óleo burro Eu não faço ideia Meu irmão Eu não faço a menor ideia Ah Tenho que esperar O chefinho Chegar lá Por isso que não foi ainda Esse burro Esse burro é um mistério Pra mim Esse burro não Esse óleo Eu não ouvi falar Desse óleo Até agora Ah Acabou já O fogo Eu vou deixar embaixo da igreja Depois Ah é que eu preciso mesmo Pra fazer o negócio Aqui na serraria Preciso de um material Uma peça de ferro complexo Porra dá pra fazer isso aqui rapidinho Não preciso Desse aqui Atalho Nossa Esse atalho vai quebrar muito Galho Cusão Aqui ó Constrói Abri o caminho Ei Vamos ter energia hoje não Fica pro próximo O atalho vai ficar pro próximo vídeo Vamos lá Fazer mais uma reza Acumular Mano O próximo vídeo Eu não perderia se eu fosse você Porque é o seguinte No próximo vídeo Vamos terminar o atalho Vamos negociar com o rato E a gente vai começar a vender a carne Quer dizer Se você não quer perder Tem o link aí da playlist No topo da descrição Clica aí Já começa a seguir Favorita a playlist Porque vai ser Iradíssimo Certo? Eu estou botando uma fé top No próximo vídeo Mano A gente tá evoluindo Progressivamente no jogo Eu tô muito desfeito Vamos lá Olá Fieis Gostaria de dizer algumas palavras Nossa igreja é ótima Dá pra cortar isso aqui Porque é sempre um padrão Uau Todo mundo Todo mundo Pressionado Quatro Fés Ótimo Sermão Todo mundo Satisfeito Eles vão inclusive Dar uma gorjetinha Farmezinho De dinheiro De fé Tá como Nice demais Muito de fé A gente vai finalizando por aqui Este vídeo Espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Da nossa série Graveyard Keeper Não esqueçam de compartilhar Me ajuda pra caramba O seu like O seu comentário Se você assistiu até aqui Quer dizer que você gostou Então eu realmente Conto muito com o seu like E com o seu comentário Sabem que conta como engajamento O YouTube leva isso muito a sério Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Foi um girado De patiflicks De produção de Graveyard Keeper Espero vocês no próximo Um beijo Até lá E tchau